Três questões foram levantadas, três questões foram analisadas. Uma delas, que eu já disse aqui, que foi o problema das enchentes, que vem atingindo a maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul e aqueles municípios estão pedindo calamidade pública porque não tem condições de arcar com todas as dificuldades, com todas as despesas que isso atrai. Principalmente 14 municípios de Mato Grosso do Sul. O segundo caso a ser discutido foi o contingenciamento de recursos federais que tem provocado a paralisação de obras e serviços. Também é uma questão nacional, é uma questão do meu Estado, mas eu duvido que tenha aqui algum senador, alguma senadora, que não estejam sendo abordados por prefeitos discutindo a questão, e por governadores também, a questão da paralisação de obras e principalmente do contingenciamento de recursos para que essas obras continuem sendo efetuadas nos seus municípios. E a terceira questão é uma questão que afeta muito o meu Estado, porque a nossa economia é uma economia baseada principalmente na produção agrícola, produção de soja, principalmente. E é um Estado que tem também na sua pecuária a sua riqueza. E em decorrência da quebra da safra que nós estamos vendo agora em Mato Grosso do Sul, eu quero dizer que há municípios como Chapadão do Sul, que eu já me referi aqui, que a quebra da safra está em 60% dos municípios mais ricos de Mato Grosso do Sul. A média da quebra da safra no Estado chega a 40%. A riqueza de Mato Grosso do Sul acabou em uma semana, em 10 dias, de chuvas ininterruptas, justamente na época da colheta. É um problema só do meu Estado? Claro que não. É um problema do país. É um problema do sul 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 sul